Hoje é noite de formação de roça, galera! E hoje, Tiago já começa abrindo o poder do Lampião, e ele escolhe o poder amarelo e dá o poder vermelho para Erasmo. Logo em seguida, Erasmo já lê o poder do Lampião, o poder vermelho. O dom deste poder deve trocar todos os peões da baia por pessoas da sede. Bill, Marina e Gui Araújo, e Erasmo ficou também na baia. Depois de a baia estar formada, foi a vez da fazendeira da semana, Sté, e ela indicou o Rico. Na votação da casa, teve um empate entre Dinho e Solange, e Sté teve que desempatar. E Sté escolheu Solange para sentar no segundo banquinho, e a puxada da baia, Solange puxou Erasmo. Logo após, antes do resta 1, Tiago abriu o poder da chama amarela. O dono deste poder, deve escolher 3 peões, inclusive a si próprio, para ser salvo antes do resta 1. E Tiago se salvou, salvou Valentina e Aline. E não resta 1, quem não foi salva, foi Marina. E Marina, ela veta Erasmo. E aí galera, o que você achou da formação da roça da noite de hoje? Quem vai ser o fazendeiro amanhã? Comente aí, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu, e até o próximo vídeo.